Oi, empassada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, querida, há de ficar, porque hoje é dia de faxina. Deu me defenderai. Hoje eu me testar uma receita aqui, fubá, porque eu vou falar bem a verdade com vocês. A pessoa pode estudar, fazer faculdade, ser doutorado, pós-graduado, mestrado em produto de limpeza, produto químico. Mas ninguém ganha do pobre, quando o pobre quer fazer a tarda misturinha. A mistura de hoje, fubá do céu! É de macumbeiro, arregala os olhos. É muito misturado demais, fubá, porque aconteceu o seguinte, eu entrei no meu banheiro hoje, na hora que eu dei um passo lá dentro, eu pensei que eu tava entrando dentro do castelo de Grace. O meu banheiro tá encarnido, tá imundo. O rejunte tá tudo preto, fubá do céu. Tá numa situação que se chegar a visita da minha casa, eles pensam que estão visitando a câmara secreta do Harry Potter. Tá sem condição, fubá. Então hoje, hoje, fubá do céu, eu vim testar uma misturinha aqui, que é uma espuma mágica de limpar banheiro. Desencarne, azulejo e branqueia rejunte. Melhor da categoria. Então, vamos ver se funciona, né, fubá? Eu tô louco de esperançoso. Aliás, tô esperançoso também, que eu sei que tá assistindo o vídeo nesse exato momento, fubá. Se inscreva no canal. Não esteja assistindo de clandestino aqui, que a hora que terminar o vídeo faz a egípcia, jaguara. Se inscreva, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube perceber que vocês gostam desse vídeo. Daí, quem sabe, ele não traz mais gente pra cá. Tô dependendo da sua boa vontade. Não vai doer seus dedos, não, viu? Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos testar essa receitinha agora, fubá do céu. Venha, venha. Bom, a nossa receita eu vou fazer nesse tacho. Esse aqui é o tacho melhor tacho do mundo, fubá. Esse é um tacho que vai passando de gerações, gerações. Que a hora que você vê, tá enfiado dentro do seu armário, você não sabe de onde veio. Esse aqui é um tacho da época que o Mazzaropi fez o primeiro filme colorido na vida dele. Ele achava que o tacho era azul. A hora que ele viu que era caramelo, ele fez uma comunidade no Orkut. Já tive um tacho caramelo. Então, fubá, o que nós vamos precisar primeiro? Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar meio sabão, a mulher falou que tem que ser sabão de glicerina, não pode ser outro. E falou que é pra pegar um ralo e ralar bem aqui na parte fininha. Então, fubá, nós vamos ralando aqui, ó. Tem que ser o funinho, o funinho. Tem que ser o ralo fininho que é pra depois não dar trabalho pra você, você ficar xingando, agorando as coisas. Macetando o armário e batendo panela pra turma ver que você tá com raiva. Ó, eu tô ralando aqui, fubá, enquanto eu tô conversando com vocês. Meu banheiro tá numa situação, gente do céu, que esses dias chegou meia dúzia de bactéria aqui que tava fazendo intercâmbio. A hora que bateram o zóio no meu vaso sanitário, eles foram lá na minha cama que eu tava dormindo, e eram três tapas na minha cara, cada uma. E falaram que não é porque eles são bactérias que eles são obrigados a ficar na sujeira daquê. Olhei bem pro zóio da bactéria e falei, vá com Deus, querido. O desinfetante tá caríssimo. E rale, fubá, rale sem preguiça. Que diz que o banheiro vai ficar limpo, que dá pra você jantar no chão do banheiro. É mentira. Não vai fazer isso, que você vai pegar 17 meningites só do lado esquerdo da boca. Se você der um beijo no seu marido, vai inflamar tudo, vai cair os dentes dele. Ai, creio, imagina o beijo da morte, né, querido? É um beijo que se beijar a bicheira do cachorro, mata a bicheira e cicatriza a ferida. Ai, creio dos pais. Isso não é uma boca, é um oráculo, né? Ai, gente do céu, eu tô ralando aqui, mas meu braço tá ficando em carne viva já. Essa é a pior hora. Sinceramente, eu acho que quando eu tiver dinheiro pra comprar uma casa, vou fazer casa com banheiro químico. Ou vou mandar colocar uma privada 20 metros longe da minha casa. Só escutar aquele barulho, pof. Em seguida de um grito, é meu vizinho que entrou pra cagar escondido da minha privada e caiu no buraco. E a hora que foi gritar, comeu meia dúzia de mosquito. Ai, credo. Tomara que vocês não estejam no santo, gente do céu. Bom, fubá, ralei, ó. Metade de um sabão. Agora, vocês apartem esse aqui. Você vai pegar, fubá, um pouco de queboa. A queboa tá aqui no negócio de Coca-Cola, porque eu trouxe lá da casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Na minha cidade, nós chamamos de queboa, mas vocês podem usar candida, que é a mesma coisa. Então, vocês vão colocar meio copo, esses copos de beudo. Pelo amor de Deus, gente do céu. Essa hora, esconda esse copo do seu marido. Vai que ele pensa que é um lavrado de pingue vira pra goela? Na tripa dele, vai ficar branca, branca, que nem cano de PVC. E nós vamos levar... E nós... Vocês sabem muito bem ser de imagem. E nós vamos levar esse daqui pro micro-onda até esquentar. Não vá cheirar, viu? Pobre o galmanino tacar nariz nas coisas. Não vá cheirar que é produto químico. Pronto, fubá. Tá bem quente. Tá mais quente que barriga de cobra do deserto. Agora, nós vamos pegar essa queboa quente. Vamos colocar aqui no sabão. Tome cuidado com a sua roupa, fubá, que se pular na roupa, você vai perder. Se pingar, você já faz uma estampa nova. Agora, fubá, você vai pegar uma batedeira. Essa batedeira eu também peguei na casa da mãe. É da época que a batedeira era manivela. E o oferecimento valita. Quem não tiver inscrito vai se parecer com a chita. Então, fubá, nós vamos bater esse negócio agora aqui. Bem batido. Ai, meu Deus do céu. Empelotou. Ah, espera aí. Eu vou colocar mais um pouco de queboa aqui. Ah, já começou mentireira da mulher. Olha, colocando mais meio copinho aqui, fubá. Só pra não dizer. Vamos bater. Agora tá escumando a coisa. Ai, fubá, acho que preciso colocar mais um pouco. Já mudei uma receita, fubá do céu. E agora? Ao todo tá dando meio sabão de glicerina. Ai, é muito importante que a mulher falou que o sabão tem que ser glicerinado. Não venha com sabão Guararap não, querida. Quem sabe o que é sabão Guararap? Tá no grupo de risco, viu? Tá indo pra um copo e meio de queboa. Vamos bater mais um pouco. Gente, ó, bati três minutos aqui e ficou uma espumona a coisa mais linda do mundo. Pelo amor de Deus. Não deixe suas crianças pegarem isso aqui, fubá. Nem suas crianças, nem seu marido. Senão pra vocês dão uma bocada nisso pensando que é cobertura de bolo. Eles vão sair cuspindo bolinha que nem aquelas bonecas dos anos 80. Gente, ai, eu tô confiante. Agora, fubá, você vai pegar uma colher bem cheia de açúcar. Porque diz que o açúcar tem um negócio na propriedade dele. Que ele vai matar toda a bactéria que forma o mofo no rejunte do seu banheiro. Hora que a bactéria deu uma lembida pensando que você tá adoçando a vida dela. Você tá acabando com a raça da coitada. Vai ser só berro de bactéria. Então eu vou colocar aqui uma colher de açúcar também. Pra completar o cargueiro, fubá, você vai pegar uma colher de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui o bicarbonato. Eu tenho uma dúvida com essa receita que vai bicarbonato. Vou colocar aqui o bicarbonato também. E agora você vai rebater aqui, fubá. Mais uns dois minutinhos pra misturar bem. Pronto, terminou de bater, fubá, ó. Vai ficar que nem a tortinha de merengue do Chaves. A hora que você for desligar o liquidificador, tome cuidado pra não pular nos seus olhos. Se você vai ficar azul. Não, mentira. Gente, não deixa pular porque ele pula, viu? Bom, e tá pronto, fubá, a nossa espuma de limpar banheiro. Agora eu quero ver se funciona mesmo. Vamos lá pro banheiro. Ó, a cor que tá até rejuntem, fubá do céu. Dá até vergonha na gente. Quando vem visita e pede pra usar o banheiro, eu mando eles cagar no mato. Pra não entrar no meu banheiro. Não, mentira. Ó, então a mulher falou que é assim. Eu tô pegando essa buchinha aqui que vem da Wish. Ela falou que é pra ir passando essa misturinha aqui na parede. Então você vai limpar. Principalmente no rejunte. Fica uma pastinha louca de boa. Ó, gente do céu. Você que tem marido que é pedreiro, que é acostumado a sentar tijolo, sentar azulejo. Ele vai saber fazer isso. Já tá aquele pra trabalhar, aquele vadinho. Ó, quando você vai limpar, você vai passando a pastinha. Tô fazendo só nessa parte aqui pra não ir ver se funciona, fubá. Se funcionar, depois não ir passa no resto do banheiro. Mas a mulher falou que é pra tá passando no banheiro inteirinho. Principalmente no rejunte em cardíaco. Ó, fubá, é bom que ele gruda na parede mesmo. E agora, fubá, nós vamos deixar aqui reagindo por 15 minutos. E eu já tô escutando os gritos das bactérias. Fazer assim, ai, ai, ai. Que elas tão sofrendo, fubá. Vamos esperar 15 minutos aqui e nós já mortos. Pera aí. Ai, fubá do céu. Eu tava esperando os 15 minutos e eu escutei o estrondo. Eu fui ver. Ah lá, só isso que aconteceu. Caiu meu tacho no chão. Moê o tuto. Ai, gente. Esse foi o último vídeo do nosso tacho. Agora a cadela tem que limpar aqui, né? Quero ver pra arrancar esses cacos do chão. Ah, meu Deus. Gente, é com dor no coração que eu tô continuando esse vídeo. Ai, que dó do meu tacho. Meu tacho do Mazaropi. Vamos ver se funcionou pra mim uma receita, né? Pra mim alguma coisa na vida da gente. Tem um pouco de água aqui, fubá. Vou moer a bruxa na água e vamos espregar aqui agora pra ela ir ver. Se limpa mesmo do jeito que a mulher falou. Isso que ela falou que é a mesma coisa que uma mágica ia acontecendo. Disque, né? Disque. Ai, meu Deus. Quanto mais esfrega, mais sabão faz. Gente do ao cheio que é esse sabão daqui? Socorro, vou ficar aqui pra sempre. É um sabão infinito que não acaba. Ai, o rejunte tá preto do mesmo jeito. Sinceramente, fubá. Eu acho que a mulher mentiu pra nós de novo, vocês não acreditam? A espuma limpa o banheiro Mas limpa porque tem sabão Só que na receita da mulher Ela passou, depois ela só deu a esfregadinha Na hora que ela passou a água Foi desencarnindo tudo, parecia que era outro piso Vá saber se não é O meu tá do mesmo jeito, o encarnido tá lá O rejunte tá preto Eu que não trato de esfregar, não Ela falou que era mágica Ai fubá do céu, a única mágica que eu vi É que o tacho meu foi pro tacho Ai fubá, limpa limpa Mas limpa por causa do sabão Não tem nada a ver a espuma dela não Ai gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham se divertido Eu ainda tenho um banheiro pra limpar E ver se não tem caco pelos rejuntos Ai meu Deus do céu, tá lá o banheiro tão retâmbio Hoje foi um vídeo que acabou comigo Olha, se vocês tiverem dó, se vocês tiverem piedade Vocês vão se inscrever Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhadinha gente, como quem não quer nada Só pra ajudar eu, aqui do lado tem dois itens Assistam um dos dois também Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá Nem que você tenha muito um tacho no chão Uma travessa ou uma coisa que você gostava Ai, pra ir fazer o que? Tchau fubá, até o próximo vídeo Tchau fubá, tchau fubá, tchau fubá, tchau fubá Tchau fubá, tchau fubá Tchau fubá